Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mas não chegando pra trazer mais vídeos de GTA online Com as localizações diárias do evento dos Traficantes, Ganvan e do Baú do Naufrágio Hoje, dia 25 de junho, que eu tô gravando esse vídeo, beleza? Vale lembrar que são três traficantes todos os dias e as localizações dele mudam diariamente, tá? E a Ganvan também muda diariamente E o Baú do Naufrágio, você recolhendo sete baús, você vai tá pegando aí o traje da fronteira, beleza? Que é aquela roupa de pirata O primeiro baú, o primeiro baú não, o primeiro traficante, galera, tá aqui, tá? Já apareceu várias vezes aqui nesse local Então se você fizer nessa ordem aqui, você vai encontrar primeiro essa moça aqui Que no caso pra mim é uma mulher, mas pra você pode ser que seja um homem E a localização do primeiro traficante está aqui em Chumash, beleza? Aqui atrás, aqui próximo a essa loja de tatuagem, o estúdio de tatuagem 6, beleza? Então vamos lá pra segunda localização do segundo traficante Beleza, galerinha? E o segundo traficante tá aqui próximo De onde a gente veio, agorinha Mas se você fizer esse trajeto, você vai encontrar ele rápido Que você saiu daqui, o segundo traficante vai tá aqui nesse posto de gasolina Aqui em Lava Zancudo, beleza? Então você vem aqui, ó, nesse posto de gasolina E você vem aqui atrás Ele vai tá aqui atrás, tá? Então se você chegar aqui ao próximo cerulhão Esse aqui é o fulaninho que você vai tá vendendo aí Os seus produtos E bora pra terceira localização que também não tá tão longe assim Tá? Tô indo de helicóptero Pra você que quer pegar o helicóptero assim, mano É só você se registrar como chefe, beleza? Um chefe de seguro serve Depois você vem aqui em chefe de seguro serve Você vai em veículos do chefe E você escolhe aqui o arrobox, beleza? E aí você consegue pegar esse helicópterozinho aqui E aí pra você se locomover bem rapidinho pelo mapa também Beleza? Bora lá então pra terceira localização E aí galerinha, já estamos chegando aqui no local O terceiro traficante tá aqui próximo Que é o Mar Álamo, né? Que é essa baía aqui desse lado Ele vai tá localizado aqui atrás, ó Aqui atrás aqui desse Atrás não, né? Aqui dentro desse estacionamentozinho aqui Desse trem parado aqui, ó Desse trem quebrado aqui Ali dentro dessa gradinha, ó Ali dentro tá ele, ó Tá pousando aqui Vou tá chegando, mostrando aqui na localização certinha Aqui no mapa Ó, aqui dentro É que tá localizado aí, ó O terceiro traficante, tá? Beleza? Então ele tá aqui dentro Vou mostrar aqui a posição certinha, ó No Mar Álamo, como eu disse, né? Pra você chegar aqui Que você vai tá encontrando ele, beleza? Galerinha, aí eu vou tá mudando um pouco aqui a ordem Vou tá mostrando logo onde que tá o baú do naufrágio E por último eu vou mostrar a ganvão Porque o baú do naufrágio tá aqui mais próximo E a ganvão tá um pouco mais longe, tá? O baú do naufrágio, ele vai tá bem aqui Situado nessa localização aqui Que eu tô mostrando pra vocês no mapa Ah, você vai ter que vir aqui, ó Nesse perto desse biglotinho que tem bem aqui Cadê? Aqui, ó Ele vai tá bem aqui Então a gente vai ter que ir pra lá, ó Bem aqui assim Você chegar aqui, você já vai tá encontrando ele aqui Já vai tá buzinando E a gente vai tá indo lá Eu vou mostrar certinho a localização, beleza? Então fica mais próximo De todas as localizações Só recapitulando, né? O primeiro traficante Ele tava aqui Nossa, atrás dessa loja aqui de armas O segundo estava aqui Aqui no posto, né? Bem aqui nesse posto, certo? E o terceiro está aqui Onde eu estou agora, beleza? E o baú do naufrágio Vai tá bem aqui, beleza? Depois eu mostro a ganvão Então bora lá Beleza, galerinha Já estamos chegando aqui no local, tá? Você chegando aqui Eu tenho esse pierzinho aqui Você vai passar por ele Se você vier de carro Você vai vir ali por cima Se você vier de avião Ou de opresso Você vai ter que passar por ele Aí aqui embaixo Ali já tá os dez troços ali do barco Vendo aqui embaixo Dessa montanhazinha aqui Vai ter que descer aqui Se você vier de carro Ou de moto Você vai ter que descer aqui, tá? Se você descer Você vai ter que vir por aqui Por baixo Dependendo da hora Que você vir Pode ser que esteja Até embaixo da água Aqui tá o barco quebrado E aqui tá o baú Beleza? E aí você vai tá localizando aí O baú do naufrágio Deixa eu afastar aqui Pra tirar um printzinho aqui, ó Porque hoje ele tá meio difícil, né, mano? A localização desse trem Embaixo dessa pedrona grande aqui, ó Beleza? E ele vale vinte e cinco mil Peguei aí Vinte e cinco mil Beleza? Então pronto Agora vamos lá pra ganvan agora, moçada A ganvan, galera Na data de hoje Ela tá um pouco mais distante, beleza? Por isso que eu deixei ela por último E assim que eu vou fazer essa ordem Ela vai tá lá na cidade E aí fica mais difícil você localizar ela Então por isso que eu preferi fazer logo assim essa ordem Se vocês preferem na ordem assim É mais fácil, né? Até pra localizar Bora lá pra cidade, então Mas eu já vou tá mostrando aqui no mapa O local certinho aqui onde está Tá, vou abrir aqui, ó Ela tá localizada Bem aqui No centro aqui, ó Próximo aqui a loja de máscara, tá? Ela já apareceu várias vezes aqui Atrás da loja de máscara Bora pra lá, então E aí, galerinha? Chegando aqui, ó Chegando já Próximo à loja de máscara Já aparece ela ali no radar E aí fica fácil pra você achar também Depois que ela aparece no radar, né? E é só você chegar nas proximidades dela Que apareceu o radar Pronto, é só você rolar lá onde ela tá E ela tá aqui dentro, tá? Desse estacionamento Vou pousar aqui Sem quebrar esse helicóptero Porque esse helicóptero é ruim pra caramba Ui, vou pousar Não consegui pousar Beleza, ó Ela tá aqui Mostrar a localização certinha Como eu disse, ó Ela tá, fui bem próximo Se você chegar aqui Você já vai Usinar ela Chegando aqui na loja de máscara Já aparece ela no radar, beleza? Então aqui tá a localização dela Essas só as localizações de hoje Galerinha, agradecer de coração Você que passou aqui Que acompanhou o vídeo por inteiro Muito obrigado E é isso aí, moçada E é isso aí